Vagem, orelha de padre, também é medicinal, tem ação antioxidante, contém substância que retarda o envelhecimento precoce das células e combate a ação dos radicais livres no organismo. E é muito bom para a saúde muscular, é rica em magnésio, um mineral importante para o crescimento e fortalecimento dos músculos, combate a anemia, fornece uma boa quantidade de ferro, mineral que atua no reforço do sistema imunológico e também previne doenças como a anemia, tudo de nutriente, quase nada de calorias. A Vagem oferece benefício sem pensar na rotina. Uma porção de 100 gramas contém apenas 35 calorias. E o ácido fólico presente na Vagem favorece a produção dos hormônios, do humor e bem-estar. Então é bom para o nervo. Como a dopamina e a serotonina, e ajuda no intestino, que regula, e é rica em fibra e é uma aliada, e tanto para manter o bom funcionamento do nosso intestino. E previne também a prisão de ventre. É uma beleza essa Vagem Orelha de Padre. E fazer uma salada dela fica uma delícia, viu? Aí eu não fico sem comer essa Vagem, viu? Eu faço a salada dela, tempero só com vinagre. Cozinho e depois tempero só com vinagre. Fica uma delícia, uma beleza, viu?